VENIZÁLANDO VENIZÁLANDO aquele cara, para saber o que aconteceu com a vida dele, e ele deve estar muito feliz, porque ele viu o que aconteceu com a sua vida, dá uma olhada para aqui, que é o olho dele, aqui está o olho dele, fala para ele o que você gostaria de ter falado, nos dias que você voltou lá. Ô pastor, não te conheço, não lembro do seu rosto, tá bom, só quero te agradecer pelas palavras ali, que para mim foi tudo, tá, foi um divisor de águas ali, que mudou a minha vida, tá, precisava que eu falasse para aquela hora, e se você estiver assistindo, me liga, tá bom, me procura, eu quero te dar um abraço, te agradecer muito aí, tá bom, e que Deus te abençoe cada dia mais, para você mudar a vida de outras pessoas, como mudou a minha. Caramba, é no momento desse que é preciso só de uma palavra, né, só de uma palavra. No momento desse, desespero, desse momento aqui que a gente está falando, alguma pessoa que está assistindo, também está passando por um momento de desespero desse, e às vezes só precisa de uma palavra, que pode ser de um pastor, de um padre, de um humorista, de um palestrante, de um coach, de, às vezes você está dando uma praça. De um amigo, né, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que só precisa dar uma palavra, às vezes a pessoa não vai lá, não ajuda, porque acha que tem que emprestar dinheiro, que tem que, não, não é não, é palavra, cara, é um abraço. Às vezes nem dá palavra, só de abraçar, você não diz nada. Abraçou, ou sentou do lado da pessoa, aquilo já dá para a pessoa uma sobrevida. Eu não sei se o seu olho ainda está bom, você consegue ler o que está escrito aqui? Não, isso também vai passar. Ah, isso. Cara, eu fiz questão de registrar isso na minha pele, porque isso me traz uma conexão muito grande, para quem não está vendo aqui, vou botar aqui para o cara dar o close ali, isso também vai passar. Tudo passa, alegria, tristeza. Cara, exatamente. O dia mais, a gente chegou até aqui, Vanoel, vivendo dias terríveis. Isso. Qualquer um de nós, na idade que nós temos, a gente já passou por dias que a gente falou, cara, não tem mais jeito para mim, acabou, eu não consigo passar daqui em diante. E passou. Passou. Só que quando a gente está no centro do problema, a gente não consegue acreditar que dá... As suas mensagens mesmo ajudam muito, cara. Que dá para ir além. A gente acha que ali é o ponto final, a gente não consegue olhar para trás e ver todas as vezes que a gente venceu. Então, quando eu escrevi isso aqui na pele, é para me lembrar, cara, está difícil, mas vai passar. Vai passar. E lembrar também que nos dias que está muito legal, tudo dando sorte, isso também vai passar. Vamos ter cuidado que isso vai passar. Então, não pode ter arrogância, não pode ter nariz alto, achar que você é muita coisa, porque a vida é roda gigante. Ela chega aqui em cima, mas também passa lá embaixo. Então, tem equilíbrio. Por exemplo, nesse momento agora, eu estou com uma vontade enorme de fazer xixi, eu vou ter que fazer, porque vai passar essa vontade. Faz a cadeira, pô. Você vai fazer a cadeira e vai passar. Eu estou com um passado, eu estou com uma vontade enorme de fazer, Eu estou com uma vontade enorme de fazer,